A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal Diego Casagrande. Convidados desta noite, começando com o meu querido colega e amigo Guilherme Baumhar, que está lá em Porto Alegre. Alô, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Diegão. Boa noite a você. Boa noite a quem nos acompanha em qualquer parte do planeta, na verdade. É, obviamente, uma saudade imensa de todo mundo que nos acompanhava lá no Rádio Livre, no Band News Porto Alegre, primeira edição. E, obviamente, também saudades do amigo, tá? Então vai ser um prazer, mais uma vez, dividir esse espaço aqui pelos próximos minutos e pela próxima hora. O pessoal está com uma saudade tua, cara. Olha, vou te dizer, e eu fico feliz de ver essa saudade das pessoas, porque eu também estou, né? A gente trabalhou junto tanto tempo, formamos uma parceria, né? É verdade, é verdade. E eu estou com saudade da turma também, mas acreditem, é de coração, tá? Legal, show de bola. Também conosco, ele está em São Paulo, o administrador de empresas, executivo de TI, André Bastos. Alô, Bastos, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Diego. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Estamos aqui na terra da garoa, como faria o Diego na rádio, 18 graus e chove em São Paulo. É um prazer estar junto dos amigos aqui. Maravilha. E também está conosco o Glauco Fonseca, lá em Porto Alegre. Glauco, bem-vindo. Meus amigos, prazer em rever o meu querido amigo Diego Casagrande, que a gente está longe, mas está próximo sempre. O Guilherme Baumhart, essa figura indispensável, né? Que a gente aprendeu a admirar. Admirar foi fácil, mas gostar dele como pessoa. Então, um grande abraço no Guilherme e no colega de São Paulo, que o meu nome mesmo... Bastos. O André? André Bastos. Então, André, prazer em estar no teu convívio essa noite aqui, em Porto Alegre. São 19 graus, não chove, mas amanhã a previsão é de chuva. O Glauco, quando eu te vi com esse fone aí, eu digo, ou das duas uma. Ou o Glauco está dentro de um helicóptero, ou o Glauco pegou o fone de ouvido do filho dele que joga videogame. Acertou. Acertei. Ele pediu um novo. Pediu um novo, porque esse aqui está meio molengo, não é mesmo? Sim. Então, ele pediu um novo e eu digo, não, eu te dou, mas eu vou ficar com o velho. E esse aqui é o velho, que por sinal é muito bom. Então tá. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Eu coloquei alguns temas na pauta. Se passar um dos pontos que ele quer, termina com mais de 1.200 municípios que não deveriam existir, pelo simples fato de que eles têm uma população menor do que 5 mil habitantes e não faturam sequer 10% do seu próprio orçamento. Então a Prefeitura e a Câmara de Vereadores acabam onerando o cidadão. O cidadão não se dá conta disso. Tem mais, normalmente nesses municípios, tem mais vereador do que polícia. Parece mentira. Mas é isso aí. E outras coisas aí que o Guedes está propondo. O governo está achando o seu rumo? Já estava no rumo? Ou está achando agora? Qual é a tua opinião, Guilherme? Eu acho que está no rumo certo, né? A gente hoje ainda tem... Vai falar sobre isso também, mas a PEC paralela da Previdência, que engloba municípios e estados, também já teve a sua aprovação em primeiro turno no Senado. Então, olha, para um governo que, como é que se diz, não dialoga, não conversa e tal, já até aprovaram uma reforma da Previdência e está aprovando a inclusão de estados e municípios, não é pouca coisa, não. Então, quanto ao Guedes, é cedo, mas eu já diria o seguinte, construa uma estátua para esse homem, porque esse cara, olha, ele está fazendo uma revolução no país. É isso que você falou, Diego. Tem município no Rio Grande do Sul e Brasil afora, tem mais vereador do que policial militar. Se viveu lá nos anos 80 a ilusão de que bastava ter um prefeito, vereadores, para que o desenvolvimento chegasse em cidades ou localidades que, na época, não eram cidades e que ficavam mais periféricas, digamos assim. E o que a gente viu foi um boom. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está falando aí em mais de 200 cidades que devem deixar de existir. Em Minas Gerais, por exemplo, o número chega a ser superior, se não me falha a memória, na comparação aqui com o estado do Rio Grande do Sul, de onde eu falo nesse momento. Então, as pessoas não estão em conta de que realmente acaba sendo um dreno de dinheiro. Você tem um vereador, você tem um prefeito, é uma estrutura de máquina pública, e aí você não está nem contando daqui a pouco os secretários, não está contando os assessores, não está contando toda aquela máquina que precisa girar e, ao mesmo tempo, é um sugador de dinheiro. Então, olha, e tem mais coisa nesse pacote aí, a gente ainda tem coisas por vir, fim da estabilidade para funcionalismo público é o fim daquela sanfona que só sabe abrir e não fecha nunca, ou seja, o setor privado, quando vai mal, demite, o setor privado, quando vai bem, ele contrata, ele consegue incrementar os seus quadros de pessoal. O funcionalismo público, isso não acontece, porque a estabilidade amarra qualquer gestor do Brasil afora. Glauco Fonseca. Diego, eu estou assistindo até com uma certa ansiedade tudo o que está acontecendo, porque primeiro, estou surpreso positivamente, assim como o Guilherme, no sentido de que as coisas estão aparecendo, os projetos estão vindo, e estão vindo bem consistentes. Vou dar um exemplo. Essa questão dos municípios, ao mesmo tempo em que alguns municípios, aí não são municípios, temos que entender a diferença entre cidade e município. A cidade é o centro urbano, onde está lá a prefeitura. Já o município é todo o espaço geográfico que circunda aquela cidade. Então, o problema dos municípios são as cidades, em termos financeiros, por quê? Porque elas não têm faturamento sustentável, vamos colocar dessa forma, a arrecadação não é sustentável. Mas, ao mesmo tempo, à medida que, como o Bolsonaro falou hoje, municípios com menos de 5 mil habitantes, e que podem vir a desaparecer, não desaparecer, mas vão ser incorporados por municípios adjacentes, ao mesmo tempo, está se votando o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo é uma mudança muito boa, muito positiva, que se instala, porque começa a desdobrar o dinheiro. Quer dizer, o 60% da arrecadação que vai para o Convênio Federal, 35% para os estados, vai só 15% para os municípios. Aliás, 50%, 25% e 15%, 60% e 25% e 15%, exatamente. 60% para a federação, para o governo federal, 35% para os governos estaduais e apenas 15% para os governos municipais. Portanto, essa abertura agora, essa melhor distribuição dos dinheiros, dos recolhimentos dos tributos, ao mesmo tempo que as cidades vão ter que se alinhar. Isso vai ser muito saudável, porque os pequenos, as pequenas prefeituras vão ter que dizer o seguinte, olha, vou ter que desinchar a sugestão que apareceu hoje de que municípios com menos de 5 mil habitantes, as câmaras de vereadores não possuam edis remunerados. É uma ótima ideia, quer dizer, os caras vão lá para trabalhar pelo município. É claro que a gente sempre pensa com maldade, por experiência de assistir, por exemplo, que o cara vai sem salário, mas vai enriquecer por outros meios, dentro da máquina pública. Mas esperando que a virtude se instale um pouco mais, as prefeituras vão ter que enxugar, vão ter que vivenciar melhor o dinheiro, e eu não vejo isso como um mau orgulho, não vejo como uma boa perspectiva. Então, ao mesmo tempo que temos o PACO, só para terminar, o PACO federativo vem junto com essa questão municipal. Então, isso aí vai acabar fechando e vai ser melhor. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, pequenas cidades, não ter remuneração, viu, para prefeito nem vereador. É, sabemos, é, sabemos. André Bastos, como recebeste o pacote? É, eu sou um pouco mais cheio. Fala perto do microfone, por favor. Vamos lá, está melhor agora? Melhor. Melhor não. Então, eu sou um pouco mais cético que os amigos, porque eu vejo como uma eventual necessidade de essa situação dos municípios se tornar o boi de piranha do projeto. Ou seja, em que sentido o boi de piranha? Como sempre foi utilizado esse tipo de subterfúgio de aumentar a quantidade de políticos, como criar novos nichos de partidários, ou seja, aqui é um nicho partidário de determinado partido, vamos criar uma prefeitura em volta disso e vamos nos beneficiar. Eu vejo que, eventualmente, esse vai ser uma parte com maior dificuldade de aprovação. E, sendo uma parte com maior dificuldade de aprovação, talvez até seja retirado, em prol do, digamos assim, do pacote maior. Mas, se acontecer, e eu de coração espero que aconteça, ele vem resolver uma distorção enorme do país, que é exatamente essa distorção da gente criar esses bairros, de quem vive, por exemplo, aqui em São Paulo, tem cidade que tem menos gente que um bairro aqui, de uma subprefeitura de São Paulo. No meu, inclusive, que é no Brooklyn aqui, com certeza a concentração de pessoas aqui é muito maior do que de muitos municípios inteiros no Rio Grande do Sul. Mas eu vejo com bons olhos pena que eu acho que vai ser alguma coisa que, eventualmente, vai ser retirada da pauta por conta de aconchavos políticos. Aham, ou seja, não passa. Tu achas que isso aí não passa? Eu acho que não passa. Mas, se tiver que morrer em prol do bem maior, ou seja, dos outros pacotes que podem destravar a economia, eu aceito, de bom grado. Muito bem. Fala aí, Guilherme. Agora, tem um negócio que eu acho que é interessante. Bom, eu vou partir do princípio de que isso não vai ser derrubado. Eu estou mais otimista aí do que o André, embora a pressão e o lobby já tenham iniciado. Eu falo da questão dos municípios, tá? Agora, vamos pegar aqui um exemplo, vida real. O que acontecia antigamente para justificar a emancipação de uma localidade e a transformação dela num município? A prefeitura daquela cidade, que era responsável por aquele distrito, não dava devida atenção, a patrola não passava na estrada de terra, aquela coisa toda. Tem um negócio que eu sou visceralmente contra, que é a possibilidade de parlamentar, ter emenda e destinar dinheiro. Eu não gosto disso em Brasília. Isso vai acontecer agora em Porto Alegre e está em discussão também na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Eu sei que Brasil afora, iniciativas semelhantes acontecem. Agora, se a gente pensar que vai reduzir o número de municípios e daqui a pouco a gente pode ter uma reforma política, o voto distrital que a gente bate bastante, aí esse distrito que um dia sonhou em ser um município e deu com os burros na água, porque a verdade é essa, poderia ter lá o seu vereador e ele sim poderia ter, na caneta dele, poderia destinar um percentual X lá, ínfimo que fosse, para aquela localidade dele. Acho que nas balanças de pesos e contrapesos, talvez algo que hoje no sistema que a gente tem é ruim, é nefasto, porque vira balcão de negócio, a gente sabe que tem muito político que usa isso, inclusive para comprar voto indiretamente, poderia ser uma espécie de contrapeso para aquilo que se resolveu. Você achou que era uma solução separar uma localidade de dois mil habitantes e transformar em cidade e a gente viu que isso aí, ao longo dos últimos quase 30 anos, se transformou só em custo, mais problema e menos solução. Tem um negócio, Guilherme, que interessante, eu até, está aqui o papel, não sei onde é que coloquei, mas enfim, está por aqui. Estão fazendo aqui, bem perto da minha casa, a gente até falava no rádio isso, estão fazendo uma escola, uma escola de ensino fundamental, aqui há duas quadras de onde eu moro. As reuniões são tocadas pela vereadora do distrito, porque aqui o voto é distrital puro. Então, ela é a representante da cidade para lidar com os pagadores de impostos. Perfeito. Pensa que precisa audiência pública mobilizando toda a cidade, vai um monte de político, lá não é ela, uma vereadora. Ela que está tocando, eu tenho recebido as cartas dela aqui. Então, é outra história, né? Completamente, completamente. Aí é uma fase dois, né? Fala, Guilherme. Desculpa. Não, não, eu ia dizer, o caminho é virtuoso, no sentido de que, agora é terça-feira que vem, está promulgada e entra em vigor, na verdade, a reforma da Previdência, mas promulgada, vai entrar em vigor já na terça-feira, na semana que vem. Então, aquilo que achavam que não ia ser este ano, que não ia ser em dois anos, aconteceu. Vem aí uma reforma tributária, um pacto federativo. Vem vindo aí um programa de desestatização do país. Vem vindo aí um programa de desburocratização, de facilitação, redução de tributos. Então, olha, estou achando magnífico. Se nós compararmos os dez primeiros meses do Bolsonaro com os dez meses que nós vivemos no ano passado, é como se nós estivéssemos entrando, assim, num outro país, numa outra vida, né? Porque, eu ainda ontem fiz um comentário, assim, olha, eu estou procurando no noticiário alguma notícia de corrupção, e não encontrei. Ah, não sei, aquelas antigas lá no tempo da Operação Lava Jato. Então, assim, existe uma enorme compensação. É claro que a gente fica chateado quando o presidente e os filhos começam a esculhambar, né? Eles gostam de esculhambar o negócio. Mas é uma esculhambação que vira... Esses caras são esculhambadores. Eles gostam de esculhambar, mas eles conseguem, de certa forma, se ajeitar. Hoje, o Heleno deu uma resposta excelente à deputada federal do PDT, a Tainá, não é a Tainá? Tábata. Tábata Amaral, né? Aham. E disse... Não é das piores. Hein? Que não é das piores. É, diz ela... Ela perguntou num evento que não tinha nada a ver com o assunto, né? Ela disse assim... O senhor... O que o senhor tem a dizer sobre a declaração de AI-5? O senhor não tem uma... Não vai se desculpar pela declaração do filho do Bolsonaro sobre a AI-5? Eu não vou me desculpar. Ele já se desculpou? Ah, mas o senhor não vai se desculpar. Só se a senhora me torturar aqui. Se a senhora me torturar, então eu me desculpo. Então, está bacana porque estão... Eu vi hoje, por exemplo, uma cena do Bolsonaro abroçado no Guedes... Agora, Glauco, Glauco, a gente já falou aqui, tem gente que não gosta que se aborde isso. Os mais radicais defensores do governo não gostam que se aborde isso, tá? Mas é o seguinte, quando o Eduardo Bolsonaro fala que se a esquerda radicalizar, se isso, se aquilo... Porque ele colocou condicionantes, tá? E aí ele diz... Aí uma possibilidade é o AI-5. Ele acaba dando narrativa para aqueles que dizem que as pessoas de direita não são democráticas, não querem um Estado livre, né? Então, esse tipo de colocação é boba. É melhor que não fale. Esquece o AI-5. Esquece essas bobagens. Vocês teram conta que se ele não tivesse dito AI-5, toda celeuma não teria sido criada, né? Porque a construção dele de lógica, de cenário, desculpa, está correta. Ele está falando de radicalização. A gente está vendo isso acontecer no Chile, em outros lugares. Agora, se ele não tivesse usado a expressão e relembrado o AI-5, a polêmica teria tido, sei lá, 5% da repercussão que teve hoje. O Eduardo Eiffler está nos corrigindo aqui. Diz que foi a deputada Samia Bonfim, do PSOL. Do PSOL, do PSOL, é verdade. Ela estava até PDT de São Paulo. Aliás, eu estou falando aqui com vocês, tá? E abro o meu Twitter e tem aqui no meu Twitter um tweet do PSOL, tá? Que eu sigo aqui. E aí diz assim no tweet. Freixo da aula de democracia para general Augusto Heleno. Para aí, para aí. Deve ser aula. É o stand-up comedy do PSOL isso aí, Tchê. É, não. Está aqui no tweet do PSOL e um vídeo. Freixo da aula de democracia para general Augusto Heleno. Deve ser sobre a democracia venezuelana, que o pessoal gosta tanto. Só pode? Mas isso aí virou sacanagem do dia a dia. Virou aquelas coisas, aquelas pérolasinhas da esquerda, que como tinha antes do PT, lá pelos anos 90, tinha esses cacos, os famosos cacos, né? Que era uma frase solta aqui do Freixo, do Boulos da vida, que há pouco tempo atrás se levava a sério. Mas hoje, ó, ninguém dá a mínima mais. É, pior que eu acho que para os convertidos isso serve. Esse tipo de coisa. Nossa, que vai, tem certeza que vai ter retweets disso aí, dizendo assim, viu, olha lá, não perca, não desista, Freixo, nós vamos vencer estes fascistas. Aí, esse é outro ponto bacana, né? Que fascismo é esse que descentraliza o Estado, a federação? Então, quer dizer, quem tem um mínimo de bom senso não pode cair nessa besteira que impera nessa esquerda, que ela já está mofada, está enferrujada. A gente tem que dar bola para frente, tem que olhar os números. Eu mandei para o Diego, eu acho que oportunamente nós vamos buscar a fonte disso e ele deve publicar uma filmagem da TV argentina com um pouquinho de ar de inveja do que está acontecendo aqui no Brasil. E é gostoso de ver, dizendo, olha lá, olha a inflação deles, isso aqui é mensal, isso aqui é mensal, não, isso aqui é a inflação do ano. Ah, não, mas e essa taxa? Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, André Bastos, Glauco Fonseca, Guilherme Baurra. O que foi que aconteceu com o povo argentino? Eles viraram definitivamente um povo suicida ao colocar o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner de novo no poder? Eu quero ouvir vocês sobre isso que está acontecendo lá, hein, Guilherme? Qual é a tua análise? Sabe que é um negócio curioso isso, porque se a gente olhar, por exemplo, para a Argentina e para o Uruguai, a gente tem índices educacionais, eu estou falando de ensino básico, não estou falando necessariamente de ensino superior e pesquisa, que são melhores do que os nossos aqui no Brasil, via de regra. Se você analisar o consumo de livros per capita dos argentinos, os argentinos leem, em média, muito mais do que nós. E, no entanto, eles são capazes de produzir esse tipo de tragédia, de decisão eleitoral. Então, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia, não leitura, não cultura. Por favor, não me entendam errado. O que eu quero dizer é que, em algum momento da história, os argentinos passaram a acreditar em Papai Noel e isso, sei lá, virou um troço genético. Passa de geração para geração. Eu realmente não sei. Eu lembro que, em 2008, eu fui à Argentina e peguei um táxi. Eu não lembro qual era o deslocamento que eu estava fazendo. E eu sei que a gente começou a bater papo, eu e minha esposa, com o taxista. E ele começou a reclamar do Menem. E aí eu fiquei pensando, pô, ele está reclamando do Menem porque a dolarização da economia não deu certo. Aquilo ali foi um fracasso, enfim. E, na verdade, ele estava brabo com o Carlos Menem, com o ex-presidente, porque o Menem tinha feito privatizações. Ele dizia assim, ele vendeu as joias argentinas, ele vendeu as joias argentinas. Então, a turma continua acreditando que o caminho é estatal, tem uma parcela significativa da população que não entendeu que o caminho é pela liberdade. A Cristina Kirchner, ela resolveu perseguir produtores rurais, vocês lembram disso? A Argentina que tem na sua economia, a base da economia argentina está na soja, está no trigo, está no gado de corte, em especial. E ela resolveu comprar briga com esses caras a ponto de quase que inviabilizar a produção dessas commodities. É uma pergunta interessante, Diego. Eu não tenho resposta pronta para ela, assim, de bate e pronto. Mas o que mais me encasqueta é isso. É um povo que lê, é um povo que tem uma boa base educacional e que, no entanto, faz esse tipo de besteira a cada quatro anos. Se você pega os últimos 30 anos de eleições argentinas, sei eu, em 20 deles você tem lá um peronista populista. Claro. André? Então, Diego, a minha impressão, peço até desculpa se eu estou falando, mas eu acho que o meu microfone está regulando o ganho aqui, desculpa a audiência. Mas eu acho que o que está acontecendo é que a Argentina não viu no Macri alguém que pudesse ajudá-los. Ele, realmente, ele passou quatro anos e não quis mexer em alguns vespeiros que o Bolsonaro, ele, de cara, já saiu mexendo aqui. Eu não sei se ele tinha pretensão de ficar mais tempo ou algo do gênero, mas eu acho que ele não quis abordar e ele pagou nas eleições por isso. Glauco. Desde menos anos 30, o peronismo deita e rola na Argentina. O peronismo, como o Guilherme falou, governo populista, que eles lá chamam de gobierno gratis. O argentino adora o peronismo, porque o peronismo é populista, nacionalista, estatista. E o peronismo advoga que o Estado tem que prover, prover tudo, ou quase tudo, para o cidadão argentino. Com a experiência liberal do Macri, o Macri é um sujeito bilionário, dono de uma empresa chamada Socma, Sociedade Macri, que tem várias, ele é dono de várias empresas aqui no Brasil, principalmente na área de alimentos. É um cara, um gestor, um empresário muito bom. Mas o que aconteceu? A proposta de economia liberal na Argentina não teve apoio. É simples. Não funcionou. Não funcionou, porque a derrocada econômica é muito grande, o fundo do poço é muito fundo. E o que aconteceu? Ele foi com o liberalismo aos poucos. Ele entrou suavemente com o liberalismo. É aquilo que o Diego falou. Ele achou que ia ter mais tempo, mas ele perdeu. A Argentina é peronista. E o peronismo é isso aí que nós estamos vendo. Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, que, a despeito, a diferença do Brasil, por que que o populismo e a esquerda no Brasil não prosperou tanto, apesar dos 15 anos, 14 anos de Lula e Dilma, por causa da corrupção, os gestores brasileiros não fizeram absolutamente nada, ou quase nada, em termos de choques heterodoxos, choques econômicos, tributários fiscais e previdenciários, não fizeram nada. E o argentino, o Macri teve muito cuidado e errou a mão. Ele foi cuidadoso demais e o liberalismo, então, tirou umas férias da Argentina com a volta da Cristina Kirchner. Diego, se tu me permite, só para fazer um complemento aí ao que disse o Glauco, na verdade, a gente até falava um pouco antes da nossa live começar, o Macri, ele tentou em algumas etapas do seu governo fazer um negócio meio que em doses homeopáticas, e deu errado, tanto é que ele não foi reeleito e as dívidas continuam, a Argentina segue no buraco. A gente fala e critica muitas vezes, a gente inclusive já falou aqui sobre isso, sobre o estilo, especialmente dos filhos do próprio Presidente da República, e eu acho que às vezes eles realmente erram na dose. A gente citou aqui o exemplo do Eduardo Bolsonaro na entrevista lá para Leda Nagli. Agora, tem um ponto aí que merece ser importante e talvez sirva de alerta para a gente. A gente falava fora do ar, o Bolsonaro, ele inverteu uma lógica que a gente tinha vigente e que talvez na Argentina tenha prevalecido nesse período, que era daquela figura do Presidente da República, um tanto quanto diplomático, digamos assim. É o cara que é o chefe de Estado, é o chefe de governo, é o cara que está ali para colocar panos quentes. E você tinha, em governos anteriores aqui no Brasil, nos ministros e na base aliada, o líder do governo, o líder do partido, aquele trator, o cara que arrebenta a trincheira ou limpa trilho. O Bolsonaro inverteu essa lógica? Bolsonaro é o limpa trilho. Ele é a locomotiva, ele tem lá um para-choque para tirar o que tiver no caminho e talvez, olha, goste-se ou não. Bom, a gente tem aí uma reforma previdenciária aprovada. A gente está em vias de iniciar a discussão sobre reforma tributária. Vem aí uma revisão de pacto federativo com todos os defeitos que ele também tem. Ninguém é perfeito, o Bolsonaro também tem os seus defeitos. Talvez a gente tenha, se a gente tivesse tido primeiro o Bolsonaro e depois o Macri, acho que a Argentina teria, o Macri teria adotado outro estilo, viu? É possível, é possível. Aliás, o vice-presidente general Hamilton Mourão vai representar o governo brasileiro na posse do Alberto Fernandes, tá? Ah, não vai ser mais o Osmar Terra? Eu li hoje que é o vice-presidente Hamilton Mourão. Ah, que bom, que a informação que eu tinha era mesmo do Glauco. Que é o Osmar Terra? Exatamente. Teria o Osmar Terra, mas eu posso estar desatualizado também. Não, mas eu posso estar também, vamos checar isso aí. A informação que eu li hoje é que era... Eu posso estar também. Mas vamos lá, o Mourão foi adido militar na Venezuela, no auge do chavismo. O Mourão não é bobo, ele sabe também como lidar com esses caras, né? E a gente já... Não, mas o... O Mourão, ele tem... Primeiro, ele é alguém que tem uma escola muito melhor do que a do Bolsonaro. Ou seja, ele é um cara que tem uma educação, digamos assim, diplomática melhor que o Bolsonaro. Ele é alguém que fala espanhol fluente, assim como fala inglês fluente. Fora disso, ele tem media training, com uma melhor qualificação de media training, e ele é mais político. A gente vai olhar um general político, sim, um general político. Ele tem essa capacidade de conversar com todo mundo. Tanto que, durante as eleições, um pessoal ficava até com um pouco de inveja, dizendo assim, ah, não, mas ele quer o lugar do Bolsonaro, porque ele está querendo dialogar com todos os setores. Sim, ele tem essa capacidade de dialogar com vários setores. E eu acho que, apesar do Lula livre que o Alberto Fernandes fez na Argentina, o Brasil, como um bom negociante e seguindo o caminho, por exemplo, que o Trump seguiu, ele tem que conseguir dialogar com alguém que tem uma opinião diferente. Não dá para brigar, ah, não, o cara é Lula livre, ele está debochando do Brasil. Está debochando, beleza, continua comprando aqui, eu vou ficar chateado contigo, mas continua comprando. Assim como os Estados Unidos continuam comprando o petróleo da Venezuela, quando o Chaves fez aquela patuscada lá na ONU, de, ah, cheiro de enxofre, não sei se vocês lembram. Sim, sim, ó, eu estou vendo aqui, eu achei, o Antagonista, Globo e outros, dão que o Mourão vai, deram isso ontem. Hoje já achei aqui uma do Correio Brasiliense, dando que o Osmar Terra é quem vai representar o governo brasileiro. Eu tenho uma pista de por que houve essa mudança. Ontem, quando o Bolsonaro foi levar o Pacto Federativo e a, como é que chama o documento, os recursos, os fundos infraconstitucionais, né, uma nova distribuição dos fundos infraconstitucionais e o Pacto Federativo, ele reuniu todo o Ministério, né, e aí ele fez uma menção ao Mourão, que tá assim, meu amado vice-presidente Mourão, Mourão deu uma risada, quase caiu pra trás na cadeira. O ambiente tava muito bom. Eu acho que ali foi um puxão de orelha. O Bolsonaro disse, pô, se eu não tô indo pra Argentina, tu também não pode ir, pô. Entendeu? Entendi. Então foi, acho que, na minha opinião, aquela risada ali foi do tipo, pô, meu amado presidente, tu não pode ir, 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 tu não vamos, nós somos os próceres do Poder Executivo, nós não podemos ir. Claro. Então eu acho que foi mais ou menos nesse episódio, mas vai estar muito bem representado. O Osmar Terra é um cara muito representativo, muito sério, claro que é um desprestígio, é um desprestígio receber um ministro, né, e não um presidente, um vice-presidente, mas é isso aí mesmo. Eu tenho uma, não é uma discordância com relação ao que o André falou, eu não discordo. Eu acho que sempre que se puder ter relações azeitadas, relações educadas, corteses, eu acho que econômica e financeira e socialmente as coisas vão muito melhor. Então não há dúvida alguma, nesse ponto eu concordo. O Bolsonaro, ele tá entrando de canela, canelada, porque ele tá no décimo mês do governo dele. Ele não tem experiência no Executivo, ele tá entrando com uma enorme responsabilidade de mudar essa desgraça que o PT deixou o país, e ele tá fazendo isso à base da canelada, exatamente pra mijar, desculpa a expressão, mas pra urinar nos cantos, que é importante em termos de liderança, viu gente. A gente pode não gostar do jeitão, a gente pode não concordar com o jeito, mas ele é muito eficiente. Eu preciso fomentar a minha autoridade, porque eu não a tenho. Eu preciso conquistar. E nessa conquista de autoridade, ele tem que se impor. Se ele não se impor, não adianta nada. Se ele não se impor, ele não impõe o Guedes, ele não impõe uma reforma tributária. Porque todo mundo tá dizendo, ah, o Guedes, a equipe, se não fosse o Moro, se não fosse o Moro, coisa nenhuma. Se não fosse o Bolsonaro, o Moro não tava lá. Se não fosse o Bolsonaro, Deus não tava lá. Glauco, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Bom, nós estamos recebendo aqui, no Opinião e Crítica, o programa de número 2, o Glauco Fonseca, que vocês estão vendo aí. Também o André Bastos, que tá aí conosco. E o jornalista Guilherme Bauhar. Bom, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. O Bolsonaro não ligou pra cumprimentar, o presidente Bolsonaro não ligou pra cumprimentar o colega argentino. A justificativa é que ele teria ofendido o Brasil ao pedir Lula livre, etc. Mas vocês já se deram conta que se o Bolsonaro decide ir à posse, ele dá uma rasteira em todo mundo que aposta que ele é um cara que não sabe se relacionar, que não entendeu ainda como funciona a diplomacia. Eu nem tô dizendo que eu, no lugar dele, iria, porque eu não sei, sinceramente, depois do que ele fez pro Brasil. Eu pergunto a vocês, isso pode acontecer, Guilherme, daqui a pouco, na hora H, eu vou e mostro. Isso aí não daria, não iria tontear a turma que diz que ele... Porque a política tem disso, né? A turma que diz, ah, ele é intolerante, ele não conversa, diplomacia é ruim. E aí? A gente volta lá pro início do que o André falou no programa, na nossa transmissão, de que algumas coisas são... Aquilo que parece uma patuscada, na verdade, é uma estratégia pensada previamente, né? Eu acho que ele não vai, tá? Ele... O Glauco falou, com todo respeito, a figura do ministro Rosmar Terra, que tem uma trajetória bonita, enfim... Eu gosto muito. É um cara que tem... Não é por acaso que tá onde tá, e tem inúmeros bons exemplos de gestão na administração pública. Agora, mais do que um desprestígio, digamos assim, para o presidente argentino, não ir nem o presidente nem o vice, é também um recado. E qual é o recado que o Bolsonaro tá dando? É na linha do... Olha, aqui é o seguinte, manda quem pode e obedece quem precisa. Porque a Argentina, sim, também depende do Brasil pras suas exportações. A Argentina, sim, está vendo que o Brasil tá se transformando num ambiente de negócios muito mais favorável do que a Argentina. E, sim, se o Brasil quiser dar um pontapé no Mercosul e estabelecer acordos bilaterais por conta própria, a Argentina fica ainda mais amíngua. Ou seja, nessa balança, o Brasil tem mais força do que a Argentina. Nós somos maiores do que a Argentina. E, no final das contas, ele acaba dando um recado. Olha, de novo, com todo respeito ao ministro Rosmar Terra, mas vai lá o ministro, não vou eu, não vai o vice e te contenta com isso, meu amigo. Porque tem mais do que um desprestígio a você. Tem um recado que a gente tá dando nessa história aí, viu? É, tem que cuidar só um pouquinho porque o presidente também andou dando umas barrigadas por aí. O que ele fez? Ele chegou a publicar na conta dele hoje que indústrias como a Honda, a L'Oreal estariam fechando suas fábricas na Argentina pra colocar suas fábricas no Brasil. E as indústrias correram pra dizer não, 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 é bem assim. Porque, obviamente... Ele apagou depois o tweet, né? É, então, tem que cuidar... Eu posso dar essa barrigada, o Diego pode dar essa barrigada, alguns outros colegas jornalistas de vocês aí podem dar essas barrigadas, mas o presidente não pode falar isso. Porque isso aí impacta muito fortemente a economia vindo da boca dele. Mas o que vai acontecer, vai. Ninguém aqui é criança e não vai se iludir. Fato, as pessoas vão... As indústrias vão sair da Argentina assim como saíram do Brasil quando a Dilma começou a botar o país em xeque. E todo esse progresso que a gente está vendo ele seria revertido se o Supremo começar a botar o país em xeque, começar a inibir o combate à corrupção, começar o Congresso não ajudar nas reformas. Então, eu acho assim, que a Argentina, se ela olhou um pouco do desenvolvimento do Brasil, ela tem que dizer assim, olha, beleza, eu sou peronista, eu sou de esquerda, eu tenho uma Cristina Kirchner que é, digamos assim, a mandante do poste que está aqui do lado, mas eu não posso me vincular a isso, eu tenho que sair disso aqui, porque senão tudo que o Guilherme falou vai acontecer. Eu acho, Diego, que esse recado que o Bolsonaro está dando para o presidente argentino e a vice, principalmente, é mais ou menos aquilo que o Trump mandou de recado essa semana para o Bolsonaro, bem no início da semana, final da semana passada, mais precisamente. E o Trump mandou um recado para o Bolsonaro e que passou batido na imprensa brasileira. A imprensa brasileira hoje não junta o Lé com o Cré. O que aconteceu? O governo americano vetou a entrada da carne brasileira. Estão lembrados? É verdade. E alguém sabe por quê? Alguém imagina ou acha? Sabe por quê isso? Bom, porque historicamente nós não entrávamos nos Estados Unidos, a justificativa era a questão da fitosa, mas na verdade o americano faz uma baita reserva de mercado. Isso aí é... Claro, mas não é só isso, Diego. Me permita. Claro. O que aconteceu foi o seguinte. O que o Bolsonaro foi fazer um péliplo pelos grandes inimigos islâmicos na semana passada? Entendeu? O Salamalek, que o governo brasileiro foi fazer no Oriente Médio semana passada, já rendeu o primeiro óbice, o primeiro ônus, desculpe, que é o seguinte, segura aí um pouco. Aquela simpatia do Trump, aquela... Não, agora pode tudo, vale tudo, não sei o quê. Não é bem assim, gente. Tu não vai negociar com inimigos do Estado americano e depois vai querer fazer negócio comigo. Mas Glauco, Glauco, Arábia Saudita é aliada americana. Não, mas não foi só Arábia Saudita, né, Diego? Não, não foi. Em vários estados do Oriente Médio e todos eles, no conjunto, todos eles representam, primeiro, uma ameaça ao fornecimento de petróleo americano, apesar que os Estados Unidos hoje é autossuficiente. Mas ele sempre procura não usar as suas reservas, manter as suas reservas. Mas o principal recado, em termos políticos, para mim, isso aí eu achei brilhante. Só que o Bolsonaro não tem a sutileza do Trump. ele diz, não vou. Entendeu? Eu não vou porque eu não gosto da Cristina Kirchner, eu sou contra a esquerda e os argentinos fizeram uma cagada eleitoral, então eu não vou. Me bate a cabeça. Eu só não sei onde é que o Glauco enxerga a sutileza do Trump, mas tudo bem. Não, mas o Trump, perto do Bolsonaro, perto do Bolsonaro, o Trump é o Baryshnikov, meu, Guilherme. O Trump agora, o Trump agora, me permitam, Glauco, Glauco Fonseca, Guilherme Baunhar e André Bastos, olha aqui, o Trump agora está dizendo o seguinte, eu até separei aqui para não errar o entre aspas dele, tá? Ele está se colocando à disposição, colocando os Estados Unidos à disposição do México, vocês viram que essa semana uma família, nove pessoas foram mortas, americanos, da religião mormon, foram mortos por gangues, de narcotráfico no México e boa parte do México está tomado por esses bandidos, pois o Trump disse que coloca os Estados Unidos à disposição para solucionar o problema, tá? E se não me engano, viu? Ele falou assim, solucionar o problema de forma rápida e limpa, com essa linha. Qual é a dica? A dica é o filme, a dica está no filme Sicário, Soldado II. Eles entram e saem do México de helicóptero, né? E eles têm os drones, bicho, eu recomendo muito que o nosso público assista a série Jack Ryan. Tom Clancy's Jack Ryan. São oito episódios na primeira temporada e oito na segunda. E as guerras hoje são com drones. Precisão absoluta. Então eles sabem onde estão os núcleos, né? Os cartéis. Eles sabem onde estão. É que o que acontece com... Agora falando um pouco da questão de defesa, o que acontece é que os Estados Unidos estão no mesmo footprint do México. Ou seja, o México está muito próximo dos Estados Unidos. Então os satélites que fazem a varredura dos Estados Unidos continental fazem a varredura do México também. E não para um ataque de drones. Eu acho que ele se refere a uma operação tipo foi essa que acabou vitimando ou vitimando porque ele se suicidou o líder do ISIS e também a mesma que pegou o Osama Bin Laden. É isso. Entra com uma tropa de forças especiais, captura ou elimina esses chefes do tráfego e começa a desarticular. Porque o que ficou... O que está claro e está claro há anos é que o México sozinho não tem condições de lidar com essa situação. Não, não tem. Agora, esse presidente do México, o López Obrador, antes de se eleger, historicamente, o discurso dele era padrão pessoal, um cara de extrema esquerda. Exatamente. Agora ele chegou ao poder, ele já mudou um pouco o discurso, ele continua um cara de esquerda, mas ele é extremamente cordial quando se refere ao Trump, aos Estados Unidos, porque bobo ele também não é, né? Porque bobo ele também não é. Né, Glauco? Inclusive, ele tomou um solavanco forte por conta das correntes migratórias que vinham da Guatemala, principalmente, estavam atravessando o território mexicano com toda a liberdade, né? E eles estavam tentando criar um canal direto, uma ponte direta entre Guatemala e Estados Unidos e já aproveitavam e colocavam os mexicanos juntos nesse stream de pessoas, né? Aí o Trump deu um par de quieto, tanto na Guatemala quanto no México. Digo, olha, agora estão exagerando e tal, e as coisas deram uma acalmada, né, Diego? Claro. Foram ameaças de sanções econômicas, de sobretaxa, aumento de tributos sobre produtos importados do México e assim por diante. Mas, acima de tudo, essa questão do narcotráfico, dos cartéis de narcotráfico dentro do México é uma solução militar. Quer resolver o problema? É uma solução militar. Só que o Estado mexicano ele é tão corrupto, mas tão corrupto, que ele não tem mais o Joaquim não confia no José, entendeu? Eles não têm como fazer isso, não existe operação secreta, é tudo vazado, cheio de traidores, o narcotráfico tem toda a folha do Estado mexicano, controla esses caras todos, então, é um país que está entregue ao narcotráfico, assim como já foi a Colômbia, não sei se vocês se lembram, no exemplo do Pablo. Eu ia perguntar isso, num grau pior do que a Colômbia, tu acha, Glauco? Eu acho que idêntico, em proporção maior, porque o México é maior e mais rico, mas no mesmo nível, e aí com a diferença, não eram um ou dois líderes de cartel, são dezenas o México, são dezenas. Então, eu acho que aí reside uma pequena diferença em relação à Colômbia. A Colômbia chegou a oficializar as Farc como uma força paralela ao governo, virou partido, virou quase como uma entidade à parte. No México, o negócio ainda está muito distribuído em vários diferentes chefes desse tráfego, o que é mais fácil, mais difícil. É mais fácil de desarticular individualmente, mas mais difícil, porque quando a gente combate um, tem o outro. a necessidade, mas o que é interessante da história da Colômbia de trazer, é assim, quando a Colômbia se alinhou com os Estados Unidos no combate do narcotráfico, acabou. O Uribe, o Uribe conseguiu vencer isso. Agora, André, André, isso só foi possível porque o Álvaro Uribe é um sujeito declaradamente de direita, ele inclusive estudou aqui nos Estados Unidos, ele tem formação, se não me engano, em Harvard ou algo assim, e o pai dele, inclusive, foi vítima desses grupos radicais de esquerda, Farc e outros que tinha lá, e ele se elegeu dizendo o seguinte, se eu ganhar, eu vou declarar guerra. Então, a esquerda deixou-se agigantar essa bandidagem na Colômbia. Esta é a verdade, governos de esquerda ou de centro ou de centro-esquerda. Teve que entrar um direitista lá para arrumar a casa. Exatamente. Tá, mas aí, desculpa, só fazendo um contraponto, o México, ele foi, de certa forma, governado por governos de direita, corruptos, sim, mas governos de direita, e agora, é um governante de esquerda. Eu não estou dizendo, a esquerda, esse pacto com a bandidagem é uma coisa relativamente comum para a esquerda. André, deixa eu só falar um negócio, eu estou entendendo o que tu queres falar. Eles tiveram o Pena Neto, que foi esse último aí, outros tantos. O problema é o seguinte, cabe muita coisa na direita. Um princípio, e a direita é muito ampla também, tem várias correntes, mas para mim, um princípio fundamental para o sujeito ser considerado de direita, é ele acreditar e buscar a liberdade de mercado. Esses governos todos que passaram pelo México até então, eles nunca foram liberais. Nunca. Esse que é o problema. Claro, eles estão na direita, talvez, porque o outro lado é a esquerda, mas eu não sei, porque todos são patrimonialistas. Mesma coisa o Brasil, é verdade. Mesma coisa o Brasil, é a primeira vez, é a primeira vez, eu não sei se vocês concordam com isso, mas é a primeira vez que você tem um governo com corte econômico, efetivamente liberal na economia. Eu até acho que o presidente em si não é tão liberal quanto o time que ele botou, mas botou, né? Sim. Mas botou. O negócio, ele precisa ter uma aulinha lá com o Paulo Guedes, né? Claro. Eu lembro sempre daquele episódio lá da Petrobras que ele deu uma declaração lá meio pouco pensada, digamos assim. Sobre o preço da gasolina. Isso aí. E aí, no dia seguinte, ele tem essa grandeza, ele veio a público e disse, não, não, eu conversei com o Paulo Guedes, ele me explicou lá como é que funciona esse negócio e não tem nada disso. Então, beleza. Porque é realmente isso, ele não é um grande pensador econômico, longe disso, o cara da economia é o Paulo Guedes. Agora, no caso aí de, só para fechar da minha parte em relação a México e Colômbia, o que a gente não tem ainda no México, muito embora os governos de esquerda tenham, digamos assim, aberto a porteira e não combatido o tráfico de drogas como deveriam ter feito, é o negócio chamado Farc, na Colômbia, esses caras se criaram a ponto de conquistar cadeira e representação política. Mataram 40 mil pessoas. E quantas pessoas não ficaram em cárcere privado, sequestrados, por anos, por anos. Agora, só trazendo para o nosso universo a situação do México, que é um governo de esquerda se alinhando a um chefe de Estado de direita, no caso do Trump, vocês já notaram o Camilo Santana no Ceará, que estava vivendo um caos mexicano no Brasil, como ele se alinhou com o Bolsonaro, ele talvez seja o petista mais manso que existe em relação ao Bolsonaro, e as coisas parecem que estão dando certo lá no Ceará, não acham? É porque ele é o menos idiota, só isso. A única explicação é essa. Eu tenho 30 segundos para cada um para me despedir, quero agradecer muito as presenças de todos, começando contigo, André Bastos, obrigado por estar conosco. Obrigado, Diego, Guilherme, Glauco, de antemão, peço aos nossos ouvintes, desculpas pelo caso do microfone, contando rapidinho, deu um problema no meu dispositivo de um grande fabricante que tem a maçã e eu fico trocando, chaveando de microfone aqui, porque ele deu um dispositivo não reconhecido, por isso que eu disse que está sem bateria. Mas obrigado, parabéns, fantástico o programa, espero ter contribuído e deixado esse tempo mais feliz para os nossos ouvintes, trazido um pouco de informação e estou à disposição tua e de todo mundo para que a gente possa fazer novas conversas, trazendo sempre esse ponto crítico para os nossos ouvintes. Um grande abraço e boa noite. Valeu, grande abraço, obrigado. Glauco Fonseca, obrigado pela presença, pela participação. Muito obrigado, eu que digo, muito obrigado a ti, ao André, ao meu querido e saudoso Guilherme, que disse que ficou com as bochechas vermelhas, ficou mais vermelho. sempre, sempre. Então, um forte abraço no Guilherme, em ti, Diego no André, e obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição do, como é que chama-se, do chamamento do meu amigo Diego Casagrande. Valeu, obrigado. Guilherme Bão, obrigado por estar conosco, olha, prazer, matei um pouco a saudade, tenho certeza que muita gente também da nossa parceria no rádio aí, obrigado, e olha, isso vale pra ti, Guilherme, pro Glauco, pro André, esse espaço aqui é nosso, a gente faz o que a gente quer e a gente tem que se reunir mais vezes aqui pra falar de política, economia, de tudo. É verdade, é verdade. Bom, matamos a saudade, Diego, é recíproco, né, o nosso, o meu respeito, a minha admiração por ti, todo mundo sabe disso, é público, é notório, obrigado pelo carinho de todo mundo aí na live e pessoal que entrou em contato via redes sociais ao longo dos últimos tempos, muita gente tem dito, ah, faz aí também o teu canal no YouTube e tal, é uma das possibilidades, eu só não avancei nisso aí porque algumas das negociações que eu tô tocando talvez demandem um pouco de calma nessa hora em relação a isso, tá, mas espero em breve ter novidades em relação a isso e, pô, me chama, tamo aí, tá, e foi um prazer encontrar aí o André e o Glauco, acho que esse aí não, maravilha, um abração grande aí, Glauco, André, e pra ti também, Diego, pra todo mundo que nos acompanhou aí, tava com saudade. Valeu, nós também, um grande abraço, fica com Deus aí, tu, Glauco, André e os nossos queridos, queridíssimos, internautas, ouvintes, onde quer que você esteja acompanhando o sucesso de um programa como esse são os convidados, né, hoje a gente teve de novo um timaço aqui e esse é o grande desafio, é ter pessoas desse nível, dessa qualidade, opinando, né, sabe que, uma coisa que eu vou dizer, microfone aberto, Diego por perto, né, Guilherme, isso aí até é uma coisa que, sempre, quem trabalha comigo sabe, mas é o seguinte, eu acho que o segredo na rede social é a gente conseguir fazer coisas bacanas sem precisar lacrar, tá detonando todo mundo, porque tem muito canal aí no YouTube, no Facebook, que é só detonação, bicho, só detonação, pô, vocês trouxeram opiniões embasadas, vocês são pessoas que leem, são pessoas bem informadas, então é o seguinte, eu não, é o que eu sempre digo, assim, eu não me importo que a minha rede não tenha 500 mil seguidores, tá, eu prefiro ter 5 mil, nós até temos mais, tá, se somar tudo, mas eu prefiro ter 5 mil, mas gente que esteja disposta a ver um conteúdo de qualidade, que possa pensar, né, esse é o lance, né, Guilherme? É verdade, é verdade, a lacração é o caminho mais fácil, né, pra se chegar a esses números aí que você mencionou, Diego, mas acho que a nossa proposta nunca foi essa, né, tem a minha, não é, e tenho certeza que a tua também não, é trazer conteúdo, um debate, sabe, o mais qualificado possível, a gente às vezes erra também, mas procura acertar sempre. Meus queridos, obrigado, viu, satisfação enorme, fiquem com Deus. Valeu, valeu, boa noite. Valeu, valeu. Bom, pessoal, obrigado, tá, obrigado a vocês que nos acompanharam até agora, show de programa, show de bola, tenham todos um, enfim, tenham todos, se está ouvindo de noite, boa noite, de manhã, um excelente dia, enfim, fiquem com Deus, tá bom? Tchau. 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 O Sistema Fecomércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar, com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.